Esperar a Nanda... E aí, tudo bom, Nanda? Tudo. É Fernanda, hein? Esse Nanda aí não é de nada, não. Qual que é o seu nome? Fernanda. Aí ela já me tirou qualquer intimidade. É Fernanda, não é Nanda, não. Põe-se no seu lugar. Dona Fernanda. Caraca, velho. Olha, a menina me botou no meu lugar aqui que eu fiquei de cara. Tudo bom, Nanda? É Fernanda. Nanda é para os meus amigos. Eu nem te conheço. Então, nem é. Sabe o que é? É porque assim, eu queria entrar com você numa live num perfil totalmente desconhecido. Que eu não tivesse ninguém me seguindo, que eu não seguisse ninguém. E eu já tinha um Fernanda Stess. Aí eu falei, meu, vou botar um Nanda Stess, esse aqui é novo. É por isso. É porque ninguém me chama de Nanda. Aí você fala, Nanda, eu acho que não é comigo. Então, esse aqui é o seu perfil para você bisbilhotar a vida dos inimigas e não saber. Agora todas vão saber lá. Quando o cara é essa que fica aqui olhando minha vida. As que te seguem, né? As que te seguem. E aí, tudo jóia? Tudo jóia. Doida para vender todo santo dia. É, tem que vender mesmo. E como é que está a sua vida? Falando nisso, como está esse processo? Bom, vamos lá. Vou falar rapidamente do nicho, posso? Que aí eu já entro nos lançamentos tudo aí daquilo que eu já fiz. Não? Deixa eu nem te chamar de Nanda, não vai falar de nada. Brincadeira, pode. Bom, então, ó. Nicho, eu falo... Meu avatar são mulheres que sofrem com a dependência química de alguém que elas amam demais. Né? Então, eu estou falando com mães. Estou falando com esposas. Eu sou avatar transformado. Alguém, o esposo dela tem dependência química? É, peraí. Deixa eu arrumar o fone aqui, peraí. É, isso mesmo. O esposo, o filho, a filha, né? Então, eu falo não com o dependente químico. Eu falo com a mulher que é a familiar mais próxima, normalmente, que é quem sofre mais. Eu vivi isso quatro anos atrás com a minha filha. Minha filha tinha 16 anos. Ela estava na dependência química de cocaína. Chegou na overdose e tal. Quase morreu. Ficou na UTI. Depois foi para a internação. Ficou um ano e dois meses internada. Então, assim, nesse processo todo, quem sofre não é só o dependente químico com a sua doença, que é crônica para a vida inteira. Quem sofre também é quem está do lado dele, né? Então, a mãe, no meu caso, adoece completamente. Para de viver. Meu, não dorme. E, meu, a vida vira um terror, né? Eu imagino. E aí, eu ajudo essas mulheres, por tudo que eu passei, por tudo que eu aprendi no meu processo, eu ajudo essas mulheres a voltarem a ter qualidade de vida, apesar da dependência química. Porque é punk demais, não é simplesmente falar assim, ah, não, tem a qualidade de vida. Não, cara, você está vendo, de repente, teu filho nativa com pedra de craque espalhada pela casa. Então, você tem que... Como lidar com todo esse processo e você poder ter qualidade de vida apesar disso tudo? Esse é o bicho. E aí, eu comecei a fazer... Eu entrei nessa parada toda em final de 2018. Em 2019, em abril, lancei o Semente. Fiz três vendas. Aí, beleza. Não tive muitos depoimentos. Não porque não tiver... As vidas não foram transformadas, mas porque elas tinham vergonha de fazer depoimento. Essas coisas acabaram não fazendo. Eu deixei pra lá. Aí, quando chegou no final de 2019, eu falei, cara, eu quero ir pro lançamento interno. Tava numa pilha do Érico. Entrei pro Insider nesse ano, inclusive. Fiz o Insider inteiro. Só que aí eu não tinha depoimento. Eu falei, cara, eu vou fazer quatro... Vou pegar quatro mulheres que eu sei que estão muito engajadas e que queriam fazer o curso e tal. E eu vou fazer pro bono com elas. Elas vão me pagar em forma de depoimento. E, assim, eu fui pro meu primeiro lançamento interno em janeiro desse ano. Fui com os depoimentos delas. Aí, vim de dez. Depois, eu fui pra uma outra turma. Vim de quatro, porque eu dobrei o valor. Aí, depois, eu aumentei mais um pouco mais. Enfim, tô na sétima turma. Minha maior turma foi de 21 mulheres, né? E, assim, tem depoimento pra caramba já. Mas o fato é, o engajamento, durante o PPL e o CPL, o engajamento é incrível. É gigantesco. Coisa que eu achava que nunca ia acontecer, porque eu achava, ah, elas não vão querer se expor. Cara, as negas colocam até o telefone pra eu entrar em contato com elas nos comentários de post, sabe? É muito compartilhamento e tal. Mas, na hora da conversão, vixe, pega. E aí, não vem. E aí, eu trabalho com check-out e tudo. Faço check-out com elas, pra quem chegou até o carrinho e não foi e tal. Mas, é... E aí, eu comecei a ver um tal de senhor Leandro Ladeira falando de perpétuo. Falei, cara, talvez essa seja a minha privada entupida, né? Ou a privada entupida delas. E... Porque elas vivem... Muito, porque elas vivem de crise em crise. Eu sei disso, né? Porque, assim, hoje tá tudo bem. Aí, vem a Fernanda vendendo o curso. E aí, ela fala, ah, não, mas tá tudo bem hoje. Não, ele tá ótimo. Não, a gente... Agora entrou no eixo. Aí, eu fecho o carrinho, pronto. A crise vem de novo. Ela fica louca querendo entrar. E tem que esperar o próximo. E aí, que é nessa. Aí, pra 2021, eu quero muito... Muito, gente. E é muito momento de compra. Porque eu também já tive experiência de pessoa dependente química próxima, né? Então, eu sei... Não era tão próxima, né? Não vou falar quem é pra não expor. Mas não era, assim, do meu núcleo familiar primeiro, né? Inclusive, eu tive duas pessoas na família, né? Uma um pouco mais próxima, uma um pouco mais distante. Mas eu acompanhava a dor dos pais ali, da mãe. E é uma montanha russa. Porque, às vezes, o pai precisa de tudo pra resolver naquele momento. Às vezes, o pai já tá desistindo. Desiste. Não sei se... Mas desiste mesmo. Assim, e eu vi, eu até repito. Seja o que Deus quiser. É isso. Não quer mais comprar culpa. Porque, tipo assim, já internou, né? Que também não é barato. Já fez tanta coisa. E aí, chega esse momento, que eu não sei se é esse o momento do seu curso, que a pessoa fala, cara, eu tenho que cuidar de mim. Senão, eu não consigo nem ajudar a cuidar dele. Confesso que muitas entram achando que eu vou ajudar elas a viverem com o dependente químico e ajudarem o dependente químico a sair dessa. E não é. Meu curso não é pra isso. Meu curso é pra elas voltarem e olhar pra elas. Pararem de olhar pra vida do dependente químico e olhar pra vida delas. Porque tem um montão de coisa aqui pra ser resolvida. Eu falo até que a gente deixa a nossa vida igual o terreno baldio, sabe? Vai deixando lá o moto crescer, crescer, crescer. E quando vê, tem um monte de lixo lá e você não sabe nem como é que lida com tudo isso. Então, é pra esse lugar que eu levo ela. Pro terreno baldio que virou a vida dela. Né? É, exatamente. E aí, beleza. Eu tenho algumas coisas que eu posso ir falando aqui que eu já tô sem caneta aqui porque eu tô recebendo um apartamento, tô numa confusão aqui, não consegui nem anotar. Mas eu anotei mentalmente aqui. Tá. Que foi, a primeira coisa, R2X funciona ou pode continuar fazendo? Mas melhor do que o R2X, aí tem alguém aqui fazendo um comentário que eu vou ter que responder. peraí, 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 peraí que eu deixo aqui, eu vou ter que parar pra responder. Ah, caraca, deu até problema. Não foi. Joelson, sorria, ladeirinha. Meu irmão, a gente tá falando. De um assunto. Não sei se você reparou, Joelson. Peraí, deixa eu explicar. Eu sou até um cara bem-humorado. Eu faço piada de tudo. Assim, eu me considero um cara um tanto quanto alegre. Inclusive, ontem gravei um vídeo com o Nil Agra. Mas eu não sei se ele percebeu o tom da conversa, que é sobre dependência química. Entendeu, Joelson? É só por isso que eu não tô rindo. Mas, inclusive, consegui, né? Fazer ficar mais engraçado graças ao Joelson. Deixa eu ver se... Como é que some aqui? Eu aumentei o comentário. Então, Joelson, é por isso que eu não tô morrendo de rir. Porque ela tá contando uma história triste. Altamente. O cara sorria lá dele. Eu vou rir, meu amigo. Porque ela vai ver se... Imagina. Você contando a história. Ah, isso é muito boa, cara. Que produtão. Vai vender muito. Você vai morrer de vender, cara. Eu sou de dependente. Vai ser uma coisa maravilhosa. Meu Deus do céu. Ao final, cai entre nós. Esse nicho, vou te falar. Cresce assustadoramente. É o que todo mundo queria, né? Mas, infelizmente, é o nicho que cresce assustadoramente todo santo dia. É, pois é. Mas, então, vou pegar algumas coisas aqui que eu peguei. A primeira, a R2X. Pode continuar fazendo. Mas, melhor do que uma R2X... É um relacionamento real com essa galera. Não, a R2X eu só fiz depois do meu semente, porque eu queria ir para o interno. Foi a única vez que eu fiz. Depois disso, eu fui pegando depoimento, tipo, fazendo entrevista via Zoom, ou elas me mandando. É, exatamente. Foi só naquela. Foi só naquela ocasião. Mas aí, só para... Não só para você, mas para o pessoal que está ouvindo também. Às vezes, melhor do que você oferecer um prêmio, melhor do que você oferecer um iPhone, melhor do que você oferecer uma viagem, é você oferecer amizade mesmo. Então, fica amigo do seu cliente bom. Amigo mesmo, não é assim? Sem verão. Um relacionamento real, não dá para fazer com todo mundo. Mas você descobre quem que é o cara que é um bom aluno, que é legal. Fiquei numa... Estava numa ligação agora há pouco com uma, Ladeira. Isso, que é... É, 10h30 da manhã, ela me ligou desesperada, chorando. E aí, 11h15, eu terminei a ligação com ela. Ela é aluna, inclusive. Porque ela foi para a primeira visita na clínica e voltou, sabe? Mal para caramba e tal. E eu lá. 45 minutos com ela, ela falou, pronto. Agora eu consigo respirar de novo. E é muito isso mesmo que você está falando. É o relacionamento. Porque é um mundo em que a gente vive sozinha demais. Porque, assim, por mais que as pessoas à minha volta entendessem e percebessem o drama e tudo. Mas ninguém consegue ajudar. Porque se você não está vivendo isso, como é que você vai ajudar a coisa que você nunca viveu? Né? E aí você fica meio que no mundo sozinha. E eu falo muito com ela sobre rede de apoio, enfim, né? De estar junto. Entendi. Então tá. Então essa é a primeira. Não é tanto para ajudar você. Mas essa segunda vai te ajudar jamais. Então vamos lá. Eu acho que o perpétuo vai ser ótimo para você mesmo. Porque às vezes a pessoa quer comprar no dia que ela está vivendo o momento da dor. No dia que ela procurou no YouTube. No dia que ela procurou no Google. No dia que ela ouviu aquilo. Se ela espera para criar escassez e tal, faz sentido. E você pode fazer a mesma coisa, né? Que é o que eu mais ensino, né? Lança para o produto do telúmer perpétuo. Eventualmente, aquela pessoa vai ter o guia do basta que vai ser um empurrãozinho que você vai dar. Então tá tudo certo. Não tem nada de errado com isso. Mas, para o pessoal que precisa hoje, você pode ajudar hoje. Beleza. Aí, uma outra coisa que você foi falando aí, que eu achei interessantíssimo, que você falou. O lançamento engaja demais. E as pessoas mandam comentário. Ainda mais quando o assunto é triste, né? Porque a gente gosta de coisa ruim. Quando é coisa boa, não engaja tanto, não. Quando o assunto é ruim, meu amigo. Nossa, a galera gosta. Tipo isso. Chorar as mágoas, não sei o quê. E aí, beleza. Engaja. E aí, você falou. E a conversão não vem. Deixa eu te falar. Outro dia eu contei a história. É uma piada. Mas, o nome oferta irresistível é a maior mentira do mundo. Porque toda oferta é altamente irresistível. Eu quero ver alguém que tem um lançamento que converte mais que 10%. Ou seja, a maioria dos lançamentos converte em um. Menos de um. Três. Mas, mesmo assim, é altamente lucrativo, tá? Não estou dizendo que é ruim. Inclusive, o perpétuo também. No perpétuo, a conversão das pessoas que vão ver a página de Vênus, também é menos que três. Um. Então, toda oferta é altamente irresistível. A grande... 99% das pessoas resistiram bravamente à sua oferta. Ó, alguém botou. A minha converte 20%. Sinal que você está anunciando para pouca gente. Não quer dizer que isso não é nenhum motivo de vitória. Nossa, eu converto 20%. E daí? Tem gente que converte um e está com muito mais escala e muito mais lucro no final das coisas. Não quer dizer que você é muito bonzão em conversão. Não quer dizer que você está bem pouco escalado. Agora, se você estiver muito escalado e com 20%, eu acho que você nem ia estar vendo minha live. Um cara bom desse jeito. Escaladão com 20%, eu acho que você está vendo, né? A galera vai falar porra mesmo, tá que sacanagem. Mas assim, brincadeira. É altamente irresistível. E você falou que a conversão não veio. Mas veio. Vem. Vem. Ela não vem escalável desse jeito, né? Mas a escala não tem nada a ver com conversão. É outro departamento. Entendeu? O que você tem que ver é, converteu quantos por cento? Aí você vai saber se foi bom ou ruim. Quantos por cento de conversão você teve? Ó, eu não vou falar desse último lançamento, porque o Facebook dá cagada legal no meu lançamento. E tipo, não é nem botando a culpa neles não. Eles mesmos falaram. Cara, a gente não conseguia otimizar a campanha. Porque não estava vindo o resultado. E aí a gente fez reuniões lá com o Facebook. Os caras falaram, meu... Esquece isso. Eu vou falar do anterior. Conversão de leads. Tá, vamos lá. Vou falar do anterior, que foi o mais legal. Um dos mais legais. Leads. Foi em torno de 9 mil leads novas. Fora todas as outras aí que a gente já tinha, né? Mas foram 9 mil. Aí foram 20 vendas. Qual essa... Faz aí pra gente. É eu. Logo eu. A péssima roxa. Então, agora você tem... Ó, então, ó. Lead 9 mil. Mas de... Que viram o CPL1, acho que foi em torno de 2 mil pessoas. Tá. Então você vai pegar e descobrir suas taxas aí. Tá. Com a primeira taxa, é taxa de comparecimento. Você vai pegar 9 mil dividido por 2 mil. Ai, meu Deus. Assim, em público. Eu vou passar meu chame em público. Não, sim. Pode ter reclamadora. Digita aí pra gente, galera. É, digita aí, galera. Ah, tô nervosa. 9 mil dividido por 2 mil. Depois 9 mil dividido por 20. Só isso. Não, é uma conta simples. Digita aí. Ó lá. É, eu não quero sair daqui. Eu só tô com o celular aqui. Ou alguém responde aí. Ó lá. Taxa de comparecimento 22. Taxa de comparecimento 22. Segundo o Dani. É. 1% de conversão. Então não é tão ruim 1% de conversão. Agora, o que que vai definir se é bom ou ruim? Exatamente. É 20 mil por 9. 20. 20 mil? Que 20 mil? De onde saiu 20 mil? É, 20 mil. Vamos lá. O que que vai definir se isso foi bom ou ruim? O quanto você pagou no lead. Aí você pode saber, cara. Se eu pago no lead, tanto... Minha lead nesse lançamento aí que eu tô falando pra você, minha lead era tipo 60 centavos, 75... Eu vou fazer um vídeo. Ó, você me deu uma ideia. Eu fiz um vídeo. Depois você vai na internet. É um marketing digital pra idiotas. Idiotas não. Iniciantes. Mas eu voltei depois de iniciante. Não, eram idiotas mesmo. É porque isso aí, inclusive, teve um cara que ficou muito bravinho, né? É. Falou, ai, você botou pra idiotas como se você fosse superior. Não é que a gente é idiota. Foi só porque a gente não estudou. Aí eu falei, além de idiota, é sensível. O idiota é sensível. E o idiota não é no mau sentido da palavra idiota. Nos Estados Unidos, eles têm um tipo de livro que é For Dummies. For Dummies é pra iniciantes. Só que ele se vê como... Ele fala, cara, se eu sou iniciante, eu sou idiota nisso. E ele não tem o complexo do vira-lata. Ele tá tipo... Cara, eu tô aqui pra aprender. Então, você se coloca num papel de idiota. Mas não é porque você é um idiota, porque eu tô te ofendendo. Não, cara. Não se leve tão a sério. Então, é... Essa é a questão. E aí, nesse vídeo, eu falo um pouco sobre isso. Só que eu vou fazer um vídeo com uma planilha. E que você vai poder brincar com essa planilha. Aí você vai saber. Ah, se eu pago tanto no lead, eu posso fazer tanto de conversão. Meu lucro esperado é tanto. E aí, a gente vai fazer essa planilha. Eu vou fazer um vídeo. Prometo pra você. Meu próximo vídeo no YouTube vai ser especialmente pra você. Vai dar pra pessoa brincar com ela. Pra quem faz lançamento e vai dar pra pessoa brincar com ela. Pra quem faz perpétua. E aí, eu vou colocar todos os números. Valor do lead. Valor da conversão. E você vai imaginar o valor da conversão. Como você já tem uma conversão, você vai saber. E aí, o próximo, você vai saber o que você quer fazer no próximo. Você quer aumentar o lead? Ou você quer diminuir o custo? Você quer... Eu vou tentar fazer um lead mais barato e manter a conversão. Vai aumentar o lucro. Ou então, eu vou manter o lead do jeito... Mas, eu vou tentar melhorar a conversão. Vai aumentar o lucro. Então, eu vou fazer um vídeo exatamente assim pra vocês. Aí, vocês vão entender. E aí, vai parar de ter essa impressão. Que o lançamento foi bom ou foi ruim. No final das contas, você tem como saber se foi bom ou se foi ruim. Com a seguinte pergunta. Quanto você investiu e quanto voltou? É o ROI, né? Nesse aí, por exemplo, que teve 9 mil leads. Foi, acho que 12 mil que eu investi. E voltou 20 mil. 20 mil. Não é excelente, mas não é pé. Ruim se eles estivessem... É, porque de lucro... Ficou assim, né? Tira o início. Mas aí, no início, você não precisa de lucro. É. No início, você precisa de aluno. É que a gente tá falando no início que tava rolando um insider naquele ano, né? É, mas... Você quer jogar o próximo... Não, tudo pode acontecer. Tem gente... E aí, sabe qual que é o problema? É você se botar nessa pressão. Eu estou no insider e tem... Que aí piora. Você tem que focar no processo. É fazer os desafios. Entrar nas etapas. A consequência é... Porque senão você fica doido. É. Ansiedade vai a mil e detona todo o seu processo. Então, beleza. Primeiro passo. Botar tudo isso na planilha, tá? Não sei o que. E descobrir. Aí, você vai ter lucro. Aí, agora, você já tem... Desculpa. Aí, você vai ter aluno. Aí, você vai ter depoimento. Você vai melhorar. Tá. Não sei o que. Mas, agora, no perpétuo, é uma outra... Uma outra conversa. Que eu acho que é... É você conseguir encontrar uma página de vendas ou uma oferta de vendas que faz a venda. Depois, você vai criando novos criativos. E encontra... E é plantando semente. É a minha... Passando só pra... Ó, quem tá aqui? Meu amigo JP, cara. Vendo minha... Ô, JP, logo hoje que eu não pintei o cabelo, você veio ver minha live. Caramba, cara. Vou cortar o cabelo, agora que eu sei que o JP assiste minhas lives. Então, no perpétuo, a gente vai fazer a plantação. O que que é? Primeira semente, você já tem. Você já tem um vídeo de vendas ali, que no caso é um lançamento. Mas você pega aquele vídeo de vendas e bota pra vender. E começa a fazer primeiro as primeiras sementes. Que é anúncio direto pra essa página de vendas. E você vai encontrar qual deles converte. Positivo. Não precisa de lucro ainda. Por que que não precisa de lucro? Aí ela... Olha a cara dela. Não precisa de lucro. Preciso, Leandro. Você não conhece. Acredite em mim. Eu preciso de lucro. Eu quero lucro. Não venha com esse papo. Eu não preciso de lucro. Cara, e é muito louco isso. Porque assim, de verdade, e pela causa você percebe isso. É muito sem demagogia mesmo. Em primeiro lugar, eu quero muito fazer essa mulherada parar de viver do jeito que eu tava vivendo. É muito louco. Mas sim, eu preciso de dinheiro. Os boletos não param de chegar. Não. E não tem nada de errado, inclusive. Pelo contrário. Quantas boas empresas que geram muito valor pro mundo tem lucro. Eu sou o maior defensor do lucro que você pode imaginar. Mas, pra começar o negócio, você não vai começar ali com uma grande margem de lucro. E eu até digo que você começa vendendo pro público mais quente ali, que é o de prontidão. E não necessário. Mas esse é até certo, Manavê. Eu acertei uma agora recente. No Do Venda Todo Santo Dia. Eu acertei uma campanha pro público frio que tá convertendo mais do que o quente. Descobri alguém que converte mais que vocês. Vou abandonar vocês. Mas eu descobri um público e um anúncio. E demorou até eu chegar nessa. E foi no Google. Não foi nem no Instagram. Eu disse, olha só como é que pega. No Google. E, por enquanto, tá a minha melhor campanha. Mas por muito tempo eu não encontrei essa campanha. Mas eu fui plantando as sementes paralelas. Que é esse tipo de live aqui. São meus vídeos no YouTube. Inclusive, teve um dos meus vídeos no YouTube que também começou a trazer venda orgânica. No início, não tava trazendo tanto. Mas eu acertei um também que trouxe. Então, e aí? Como é que você, às vezes, vai acertando? E, às vezes, demora. Tem um dos cursos da Cátia. Eu não vou falar qual é aqui pra não comprometer. Ainda vai ser as concorrentes da Cátia e me assistem aqui. Mas o que que acontece? Que ele ficou seis meses sem acertar a veia. Ele sobrevivia. Pagava até as contas internas ali. Mas não acertou a veia. No final, esse ano ainda, quando foi no final, no meio da pandemia, a gente acertou um. E sabe qual que é o legal quando você acerta o primeiro? Que você começa a farejar. O que que foi que fez ele? Você começa. O que que tinha aqui? E aí você começa a ir pelas arestas dele. Como se fosse fazer derivações desse mesmo anúncio. Aí você vai acertando outros e a coisa vai começando a voar. Desculpa. A gente praticamente triplicou o resultado desse lançamento. Tipo assim, o que a gente ficou nos seis meses, sei lá, um ano pra fazer, nos últimos três meses a gente fez. Por causa de algumas campanhas que acertou. O que não pode acontecer é parar de plantar a semente. E no perpétuo é legal que o resultado da semente você descobre em sete dias, em cinco dias. Você sabe que, ouvindo você falar dos anúncios, é muito louco. Porque, por exemplo, anúncios que eu faço em vídeo pra esse público, não engajam como anúncio de textão. Textão puro. Aqueles textão assim, sabe? Muita gente olha e fala, meu, não vou ler isso tudo aqui não. E elas leem aquilo inteiro. E esses são os grandes garanhões que eu tenho. Não é no vídeo. Muito louco isso. Assim, é muito característico desse público. O meu também, mas eu acho que é por causa do cabelo. A pessoa vê e não leva pro público frio, cara. O cara olha pra mim e fala, não vou ser isso. Não tem como não. Esse cara tá mentindo. Não tá passando muita credibilidade. Eu vou ter que cortar o cabelo pra melhorar minha conversão. Mas isso também não é uma verdade, tá? No seu caso. No meu, aparentemente é. Mas no seu caso, o que que pode ser? Vou te falar. Pode ser que você ainda não acertou esse vídeo. Mas você acertou o anúncio. Mas aí não para de fazer o vídeo. Continua. E também não para de fazer o textão. Continua. Sacou? Continua. Agora, e vai traçando... Vou falar isso aqui pra você. Mas só pra você. Vai traçando uma estratégia orgânica em paralelo. Principalmente no perpétuo. Então, principalmente no seu nicho, né? Que as pessoas procuram muito no Google. Por quê? Porque aí é 100% lucro. É 100% lucro. Teve uma vez que eu contei uma história aqui. Que é a história super... E assim... Orgânico no YouTube, ele ainda tem prazo de validade. Mas no Google, cara, quando você fica em primeiro lá... Tipo assim, o resto do ano vai te trazer venda. Pode cair a campanha. Pode dar o pau que for no Facebook. Você vai diminuir a sua escala. Mas o lucro ali mínimo, você continua mantendo. Quase que um colchão de segurança financeira. E eu tenho muito artigo em blog que faz isso pra mim. E fora isso, você vai desenvolvendo sua audiência. Que não vai comprar necessariamente agora. Mas vai começar a te trazer sustância, credibilidade, visibilidade, branding. Vou te contar uma história real que aconteceu. Teve uma vez no ano passado... Isso aconteceu no ano passado. Foi esse ano. Que a nossa campanha caiu. E a gente tem meta de vendas. E caiu a conta de anúncio. Caiu, derrubou o problema lá. E a gente estava muito próximo de bater a meta. E a gente falou, cara, a gente não vai ficar sem bater. Porque não tem como anunciar. Vamos usar o que a gente tem. E aí a gente falou, vamos fazer a semana inteira de vídeo no YouTube. Sobre o mesmo assunto. Que é o assunto do produto que a gente vende. E vamos mandar e-mail também. E só nessa, estava funcionando. A gente já ia bater a meta. Porque e-mail e tal. Não era um lançamento em si. Era só a gente gravar um vídeo sobre isso e tal. E a galera ia vendo. E só nessa a gente conseguiu bater a nossa meta. Ou seja, só pegou a energia que a gente já tinha. Ou seja, orgânica, sem gastar nada. Bateu a nossa meta de financeira. Só que aumentou muito a meta de lucro. Porque a gente não gastou com o anúncio. Só que um desses vídeos foi para o YouTube. Todos foram para o YouTube. Só que um desses vídeos bateu muitos milhões de visualizações. Não vou nem falar quantos. Porque a galera descobre. Mas bateu muitos milhões de... Assim, mais de um milhão mesmo. Assim, para cima. Um milhão alto. E vendeu muito. Assim, muito. E foi o nosso melhor mês, assim, de faturamento. E foi o mês que estava com a conta bloqueada. Por quê? Semente. Foi seis dias seguidos. Com seis vídeos no YouTube seguidos. Com um chamado para ação. E até hoje, essa semana, traz venda para a gente. Porque os vídeos continuam pegando ouviu. E orgânico. Então, é esse que é o negócio. Você manter uma linha editorial infalível. Ao longo do tempo, vai trazer venda. Agora, tem que ter a qualidade nessa linha editorial. Não pode ser só o conteúdo bom. Tem que ter a chamada para ação. Ou pode ter, às vezes, um material gratuito. Um e-book. Tem que capturar a lead. Aí, tem que entrar na minha teoria do... Da Índia, né? O trânsito na Índia. Fazer todas as ações. Começa com a primeira, que você já tem. Quantos anúncios rodando para o Perpeto você tem hoje? Nenhuns. Comecei agora. Estou no módulo de copy. Qual vai ser o primeiro anúncio orgânico que você vai fazer? Anúncio para o Perpeto você vai fazer? E quando? É. Então, eu vou falar uma coisa aqui. Eu estou no módulo de copy. E vou voltar ele inteirinho. Eu vou voltar desde o primeiro. Porque eu estava só assistindo. Eu não estava botando a mão na massa, sabe? E aí, que eu tenho que botar a mão nessa massa aí. Bom, o que eu quero primeiro? É falar de... Em anúncio. Inclusive, hoje, eu tive uma análise de lançamento com a Vânia Medeiros. E aí, ela estava falando umas coisas muito legais, assim, tipo, dor e promessa, né? Colocar um anúncio de dor, um anúncio de sonho. E eu acho que eu vou muito primeiro no anúncio de dor. Qual é a dor que ela tem? Porque eu vou pegar dores que eu tinha, né? Quando eu fiquei hoje, a minha filha está ótima e tal. Vinte anos, trabalha, namora, tem dinheiro guardado. E aí, está lindona. Mas eu tinha dores lá atrás que são muito semelhantes às dores que ela tem. Sabe o que você podia fazer? Conta. Pede emprestado o dinheiro dela para fazer uns anúncios. Muito bom, muito bom. E aí, eu quero ir nas dores, sabe? Nas dores. Não só, tipo, não dormir, não comer. Cara, em oito meses eu... Tá, não vou entrar nesse mérito aí, não. Porque isso aí você já sabe fazer. Tem também as aulas lá. É. No curso lá do Vânia Medeiros, a gente quer ir anúncio. Inclusive, tem vários tipos de outras possibilidades que não sejam só dor e... Como é que é? Dor e o quê? Dor, sonho. Dor e sonho. Inclusive, você nunca vai me ver falar isso. Aham. Você já me viu falar isso? Não. Nunca vai me ver. Não. Nunca. Nunca é errado, mas eu não faço assim. E eu também não ensino assim, sabe por quê? Porque eu sei que hoje tem 668 caras que ensinam exatamente assim. Aí não precisa de eu ensinar assim. É, que no meu nicho... É que no meu nicho não rola tanto, né? Aliás, assim, eu nem vejo... O que eu vejo de gente fazendo cursos semelhantes, é terapeuta... Não, não. Eu tô dizendo o cara te ensinar a fazer anúncio falando de dor e de... Ah, tá bom. Entendi. Eu não vou te ensinar a fazer assim. Porque tem um monte de cara que te ensina a fazer assim já. Então, você já aprendeu desse jeito aí. Imagina se eu me viesse falar, ó, vou te ensinar a fazer anúncio. E olha só. Primeira coisa, você vai saber quem é um avatar. Segunda coisa, você vai saber os dores. Terceira coisa, os sonhos. Você ia falar, Leandro, eu já ouvi isso. Eu tô careca de saber isso. Não é verdade? Você já ouviu isso de pelo menos uns seis do mercado. Mais. Mas tem uns trezentos que ensinam igual. Idêntico. Aí eu não vou ensinar assim. Aí a Carol perguntou, como você faz então? Aí eu falo, compra o meu curso, chama a venda... É bom, hein? Recomendo. Eu ensino de outro jeito. Por exemplo, eu não fico falando tanto em dor, tanto em ganância. Uma das coisas que eu falo são as urgências ocultas. O que tá urgente... Aí eu vou primeiro pras urgências que doem mais e que são mais evitáveis. E depois pras mais ocultas. Que não estão... Podem ser adiadas. Mas que, dependendo da pessoa, não pode. Ela parece que pode ser adiada. Por exemplo, o hobby é uma. Parece que pode ser adiado. Mas não pode. A pessoa precisa muito. A outra... A outra forma que eu coloco é divide por categoria. Então tem o tipo de anúncio que é de impacto visual. Tem o tipo de anúncio que é de dilema. Nossa, olha o seu anúncio com dilema. Porque é um dilema. Um não, né? São 300 dilemas que você viveu. E que a mãe dessa pessoa viveu. Não deixa de ser uma dor. Concorda? Um dilema... O dilema... Será que é o momento de cuidar de você ou de cuidar da sua filha? É um dilema. Inclusive, isso é um ótimo... Eu queria um anúncio pra você aqui. Isso é um ótimo dilema. Será que é isso? Sim, eu escuto muito isso. Eu escuto muito isso. Mas aí você coloca um anúncio de dilema. Eu vou te botar agora... E aí tem um outro anúncio que eu falo que é de história. Agora eu vou criar um anúncio pra você que é de dilema com história ao mesmo tempo. Porque eu posso chegar e fazer só o dilema. E você pode testar. O que é um dilema? É um negócio que não tem resposta boa, né? Dilema é... Tipo assim, é um dilema. As duas são, tipo... Isso é um dilema. Aí você vai lá e você vai criar um anúncio de dilema. Será que é justo você cuidar de você sabendo que sua filha pode morrer? Então que sua filha pode estar precisando de você? É justo? Aí beleza. E aí você vai lá e faz um link pra pessoa ir assistir o seu vídeo de conteúdo, o seu vídeo de vendas, alguma coisa assim. É só um dilema. Agora você pode fazer um anúncio de dilema com história. Então vamos lá. O que é um anúncio de dilema com história? Você vai falar assim. Na tarde de domingo do dia 25 de outubro... 11 de setembro de 2016. Era um domingo. Continua. Na tarde de domingo de 11 de setembro de 2016, eu abri a porta e dei de cara com uma pessoa que eu não reconheci como a minha filha. Tá. Corrigindo, então, 15 de setembro. Tá? Continua. 15 de setembro. Eu abri a porta e dei de cara com uma pessoa que eu nem reconheci que era a minha filha. Mas era. Naquele momento, eu olhei pra ela e não disse uma palavra. Eu só segui o protocolo. Abri o chuveiro e coloquei ela lá de baixo com roupa mesmo. Eu não tinha nem força pra chorar. E nem ela. A gente chorou. Ela foi pra cama. Eu não me emocionei. Nem ela. Naquele dia, eu decidi que não dava mais pra continuar daquele jeito. Eu tinha uma decisão pra tomar. Ou eu cuidava de mim. Ou eu cuidava dela. É a mesma coisa. É um dilema. Mas você contou uma história. E deu pra imaginar a história. Quem aqui conseguiu visualizar uma mãe? Conseguiu visualizar? Quem aqui ouviu o barulho da água? Sem eu ter falado isso. Quem aqui conseguiu ouvir o barulho da água? Quem aqui sentiu o gosto da água molhando, né? Cara, e vamos combinar que tem história pra caramba. Cara, incrível isso. É incrível o dilema com história. Porque é uma história atrás da outra. É só história. E eu não falei. E eu não ensinei. E tem dor e desejo. Sei lá. Tem dor aí nessa parada. Só que eu não te ensinei com dor. E eu poderia ensinar com dor. Mas, estrategicamente, pra mim, não é bom. Então, eu consigo ensinar. E aí serve pra vocês. A mesma coisa que tá todo mundo ensinando, usando outra palavra. Eu vou falar pra... Ah, gente. Você vai aprender copy. Primeira coisa. Dores e desejos. Vocês vão embora. Claro. Eu já conheço essa. Agora eu vou falar. Gente, vou te ensinar copy. Anúncio de dilema. Não vi a pessoa falar. Vou te ensinar copy. Anúncio de história. Anúncio de impacto visual. Nesse meu anúncio, pode ter as três coisas juntos. Depois eu ensino. Eu falo que primeiro é bom você aprender cada um separado. E depois você pode ir misturando tudo. Então, nesse meu, tem história. Tem dilema. E poderia ter impacto visual. Imagina se no anúncio tem só o barulho do chuveiro. Começa com o chuveiro. E depois baixa. E tem uma pessoa com a roupa. De roupa de barulho chuveiro molhada. E depois vem só a locução. Aí pronto. Um, clicou. Foi. Bateu. Eu não sei se esse anúncio que eu estou te falando aqui vai converter pra caramba. Nem você, nem ninguém. Nem o Martin Zuckerberg sabe. Mas você vai soltar e vai botar lá um dinheiro e vai descobrir. Se converter, você vai aumentar o orçamento. E enquanto ele está lá rodando, com o orçamento rodando, o que você vai fazer? Mais uma. Exatamente. Você vai organizar a sua vida pra criar o próximo. E aí você cria uma organização que você consiga manter ao longo do tempo. O que vai ter nessa organização? Você vai poder botar assim, ah, eu vou fazer um anúncio por semana e um vídeo no YouTube por semana e uma live por semana. Aí você vai botar o dia da naiva, o dia do anúncio, não sei o que. À medida que você for faturando, você vai reinvestindo em anúncio e em time. Em vez de fazer um por semana, você passa a fazer dois, ou três, ou cinco. E no início, você não é muito boa em tráfego. Não precisa ser bom pra vender, não. Não precisa, de verdade. Você não precisa ser boa de tráfego pra começar a vender. Talvez você esteja bem abaixo da performance ideal. Mas se quer um segredo, eu tô abaixo da minha performance ideal. E não é nisso aí que vocês estão pensando, não, viu? Tô falando de tráfego. E de co-op, e de um monte de coisa. Só que eu já estive muito abaixo dessa minha performance ideal. Muito mais abaixo. Hoje eu já tô numa boa performance. Mas ainda é mais abaixo da ideal. Só que quem fica buscando muito abaixo da ideal, fica maluco e não vai. É igual esse pessoal que fala, cara, você tá deixando muito dinheiro na mesa. Eu falo, sempre vou deixar, mas eu também tô pegando muito. Se o cara ficar 100% em foco, em aproveitar todo o dinheiro, não vai, vai ficar doido. E aí, deixa mais dinheiro ainda com essa ganância de pegar todo o dinheiro que tem na mesa. Deixa lá o dinheiro na mesa, depois você volta e pega. Eu falo assim, as pessoas não vão embora. Você fala assim, não, cara. Tipo, tá tudo certo. Boa. Deixa eu. Então, é isso. E aí eu te fiz uma pergunta, você deu uma ensaboada. Você é política? Não, eu sou publicitária. Publicitária, mas eu tenho talento pra política. Eu perguntei pra ela, quando você vai botar o primeiro anúncio e qual vai ser o primeiro? Aí ela falou assim, eu fiz um curso de copy, e aí fiz uma análise. Ela não respondeu a minha pergunta de jeito nenhum. Igual o político, você pergunta pro cara, qual que é a sua proposta pra educação? Ele fala, o Brasil nunca esteve tão, não sei o que. Tá bom. Tava esperando essa live acontecer pra botar a mão na massa. Semana que vem tá rodando anúncio. Então, semana que vem. E qual vai ser? Pô, dilema com história. Beleza. E depois? Eu queria muito testar foto minha, mas essa eu não posso, porque eu não tenho foto minha de 2016. Tenho uma só, mas... Textão, vamos botar aí, anúncio e textão. Textão, é, os meus textões, é verdade. Beleza. Vamos lá, mais um. Ah, eu testo um só de história. Não, não vale não. Vamos testar outro. Vai ter um de impacto visual. Inclusive, tem um dos follow-ups que eu tenho lá, que é só de anúncio de impacto visual. Depois você procura pra assistir lá. Tá bom. Ah, não é um que você fala da perna tremenda, embaixo da perna... Não. Não é esse? Tá, tá bom. Eu vejo lá. Tem um que é só análise de anúncios, aí você vê lá. Tá bom. É bem legal. Tá. Não, já sei. Você vai fazer de impacto visual, mas você vai fazer um anúncio de contraste. Conta. Contraste. Inclusive, vou te dar uma dica, que é muito boa. Você vai mandar um WhatsApp pra Giovana e vai pedir pra ela te mandar um banco de referências que eu tenho pro seu nicho. Ok. Eu segui um cara que tinha uns anúncios muito bons de aprender a superar o álcool, bebida. Aham. O dele era pro próprio alcoólatra. Não é igual no seu caso. Mas ele tinha um anúncio de contraste. Quem é que sabe o que é um anúncio de contraste? Você sabe? Ah, eu imagino o antes e o depois do cara. Não sei se é isso. Esse aí seria quase que um anúncio de comparação. Você compara o antes e o depois. Vou te falar qual que é a diferença de comparação com contraste. A comparação, você vai comparar. Ah, isso aqui era como é que era a minha vida antes do tal coisa. Esse aqui como é que era a minha vida depois. É uma comparação. Por exemplo, antes do Venda Todo Santo Dia, depois do Venda Todo Santo Dia. O contraste, ele tem uma intenção mais forte de mostrar a diferença muito perto uma da outra e brutal. Por exemplo, o contraste é o preto com o branco. O contraste fica muito evidente. Se você bota o preto com o cinza, é comparação. Mas não contrasta tanto. Se você bota um careca do meu lado, é um anúncio de contraste. Um cara que nem eu e um outro cara careca. Pra contrastar comigo, basta estar penteado. Já é um enorme contraste. O chefe já não é enorme contraste. Penteado, cara. Entendeu? Então, o contraste, ele tenta ser gritante. Então, você vai ter que encontrar aonde tem contraste aí. Não precisa ser antes e depois, né? Só. E aí, isso é que é o negócio. A maioria das pessoas vão fazer só com antes e depois. Esse cara, ele fazia um antes e depois, mas o contraste era só no rosto das pessoas. Porque, posso dizer, cara, só que mudava. O cara ficava dez anos mais novo. Não tinha olheira. Não tinha. Só que ele fez um contraste. Em vez dele botar o antes e o depois, ele botava o mesmo rosto. A mesma face. Mas daqui pra cá é quando ele bebia. Daqui pra cá é um ano sem beber. Olha esse anúncio. Olha esse anúncio. A mesma face. O mesmo cara. No mesmo ângulo. Era idêntico. Só que a pele do cara era bonita. Aqui tinha marca de briga. Sacou? Tinha não sei o que. Cara, era um anúncio incrível. Era um anúncio incrível. Um anúncio contrário. Agora, onde você acha esse contraste? Tô procurando aqui. Agora, dá vontade de falar assim. Talvez metade da face você, metade da face sua vida. Não é antes e depois disso. Mas tem. Será? Ela sofre. Enfim. Não sei se dá pra... Não é legal, né? Pra expor a sua filha, mas... É. Isso eu... Não. Eu tô só com a minha ideia. Sim, mas é um caminho. É um caminho. Onde você tava em 2015? Onde você tá agora? Onde você passava? Né? Na... Metade da tela. A recepção do... Do hospital. Outra metade da tela. No piquenique. O mesmo dia, o mesmo horário. Dois anos depois. Sei lá. É só... Aí você que vai ter que fazer esse trabalho criativo. Mas por que que essa técnica do contraste, dilema, exagero... Tem vários. Tem vários tipos de anúncio. Aí eu ensino lá no Vendor do Santo Digo. Ela é tão legal. Porque você não fica solto. Sua cabeça só vai buscar aonde tem contraste. Quando eu falar de dilema, ela vai só buscar dilema. E dá pra você fazer do dilema igual eu falei, que era... Ah, vai cuidar de mim ou da minha filha? Mas também tem o dilema, outros dilemas que você deve ter vivido. Quer ver um dilema que eu sei que... Não sei se você já viveu. Eu vi a minha família vivendo. No início, a pessoa pega escondido. O dinheiro... O dinheiro... Ou então ela até tem dinheiro e tal. Vai chegando um tempo que você vai escondendo o dinheiro da própria pessoa. Às vezes a pessoa... Nesse caso, a pessoa tinha trabalho e tinha dinheiro. Só que a família começou a esconder o dinheiro dele mesmo. O próprio cartão de crédito. O próprio... A pessoa não tinha mais acesso ao dinheiro pra não poder consumir, né? Só que ela dava um jeito. Pegava o cartão, não sei o quê. A pessoa é muito bom de dar um jeito. Dava os pulos. Dava um jeito, dá um jeito. E aí o que que fazia? A galera foi trancando. Eu usava um cofre. Não, trancava na casa. Não dava pra sair. É. Só que você pega uma pessoa que precisa disso aí, ela pula a janela. Sim. Ou ela fica muito mal, ela pula a janela. Ela sai e tal. E aí o que que rola? Ou fica tão mal, tão mal, tão mal que você acaba abrindo a porta pra ela sair. Não. Porque senão algo pior acontece. Você compra a droga. Isso é um genérico. Você sai e fala assim, cara, ela tá sofrendo muito. Ele tá sofrendo muito. São facilitadores esses. Eu tenho que ir lá. Não, é um dilema. Você não vai falar se é, se não é, o que que é. Mas o que que acontece é o seguinte. Eu vivi esse dilema. Não sei se você... Cara, a pessoa que tá nesse ponto assim, cara, ele tá lá sofrendo. Eu tenho que ir lá e comprar pra ele. Ou então tem que fingir que não tô vendo. É. São dois pontos, ó. São dois pontos. É você ser facilitador e fazer isso porque você não aguenta ver aquela dor e você vai fazer alguma coisa por aquela dor. Ou você parte pra um troço que eu falo muito, que é o desligamento emocional. Tipo, tirar da tomada mesmo. Tipo, meu. É, mas aí tem o risco da consequência, né? Sei lá o que que faz. Total. Então, assim... Total. Você tem que dar conta disso. Ou não. Se você não dá conta, não faça. É isso. Ou não faça. Então, mas é um dilema. É. E esse dilema, ele é... A nossa dilema é tão bom, mas tão bom que quem não vive essa situação se envolve no dilema. O que que é um dilema? É um cara que tem um... Filme tem muito dilema, né? Por exemplo, pra galera que não sacou o que que é um dilema. Olha, tem um carro com uma bomba num prédio que trabalham 200 pessoas. E você tem que ir lá e você pode desarmar essa bomba. Mas o cara que botou a bomba é um terrorista que tá com seu pai. Se você desarmar a bomba, ele mata seu pai. Se você não desarmar, ele mata 200 pessoas. Nessas 200 pessoas devem ter lá 200 pais e mães. Qual pai tem mais valor? O seu ou os 200 que estão lá? 200 famílias... A escolha de Sofia, né? A escolha de Sofia. É um dilema, cara. E agora? Como é que você faz? Sim. Então, tem alguém que falou, ah, filmes tem muito dilema. Por isso que esse anúncio tende a ser interessante, entendeu? Sim. Então é isso. Agora, preenche a nossa... Você tá com acesso ao aplicativo já? Tô. Tô vendo? Você tem que preencher, velho. Tem que preencher e esquecer... Por isso que eu falei que eu vou voltar. É, porque senão fica aquela... Indo no meu nicho com aquela overdose de conhecimento. E eu não faço nada com isso. É bom que você tenha um bombo. É. Quatro anos depois, né? Ó, queria te perguntar duas coisas. Uma sobre Big Idea. Posso? Dá tempo? Tá, claro. Tá bom. É... Eu não queria te dar muita moral, não. Porque você começou muito malvada comigo, mas... Ah, mas depois eu fiquei legal, não? Pô, você foi melhorando. Ó, Big Idea, eu já pensei um montão. Uma vez eu falei com você de uma... A primeira aula de Big Idea que eu vi você fazendo. Aí você falou, cara, faz aí uma. E aí eu pensei, é... Matar todos os traficantes. Né? É que eu ensino a conversar pelo mais absurdo, né? É, pelo mais absurdo e tal. Mas assim, uma Big Idea que sempre rola aqui em muita coisa, e eu falo muito disso, é a da máscara do avião, né? Que em caso de despressurização... Cara, é primeiro em mim, não adianta. Eu posso estar com um filho de dois anos aqui que não sabe fazer isso. É em mim primeiro, não é nele. Então, essa rola de... Ela é boa, só que ela tem um problema. Pois é. Por isso que eu trouxe ela pra você. Não sei, trouxe pra você. Desencana aí. Porque eu trago ali algumas coisas. Vamos ver se alguém sacou. Por que que isso é um problema. Será que é? Ó, uma coisa que eu penso. Tem muita gente que eu falo, eu não sei se é isso, tá? Posso estar falando uma baita besteira e não é nada disso que eu tava pensando. Mas tem muita gente do meu nicho que nunca andou de avião, então ele não saca aí. Não é isso, não é isso. Não é? Não, todo mundo pega a referência. Tá, qual é, então? Inclusive o ensinamento, mesmo não precisa andar de avião pra entender. Egoísmo. Não é, não. A Aline acertou. É muito comum. Quantas vezes você já ouviu isso? Em todos os nichos, é batida, ela é manjada, ela é clichê. Ela não é ruim. Ela faz sentido. É uma excelente analogia. Excelente analogia. E por isso que ela já foi tão usada. Então, quando você bate, a pessoa não vai lembrar de você. Lembra de uma outra. E outra coisa, no seu nicho, essa analogia, ela deve ser tão comum, inclusive eu pensei nela. Ela deve ser tão comum que essa mesma mãe já deve ter ouvido essa mesma analogia de uma amiga, de uma psicóloga, de uma vizinha. Aí você vai fazer mais uma falando a mesma coisa que ela já ouviu. É igual porque que eu não ensino sonho e dor. Por que que eu não ensino sonho e dor? Porque você não ia lembrar de mim. Você ia lembrar do Érico. Sacou? Sim. O Érico já fala isso. A Adelina não tá sendo nem um pouco... Não tá ajudando tanto. Eu iria mais longe. Assim, e como é que vai mais longe? Pergunta pra mim. Como vai mais longe, Ladeira? Escrevendo mais. Em vez de você escrever uma big idea, você vem assim e fala, olha, Ladeirinha, eu fiz 30. Deixa eu abrir aqui minha planilha. Pá, 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 pá. Aí a gente ia falar, porra, essa é boa, essa bateu a V, essa não sei o que. E não tem problema fazer 30 ruim. Porque você não vai anunciar. Eu fiz uma lá. Um dos exercícios que eu fiz foi esse. Não vou lembrar de nenhum agora. É. Mas... Mas é só ir mais, assim. E, normalmente, essa big idea é uma coisa que demora pra sair da cabeça. É a privada entupida. Eu olho pra minha privada e lembro de você. A privada entupida, ela demora pra sair daqui. É, a privada entupida demora, né? Mas, outro dia teve um cara que me mandou a foto de uma privada entupida. Sacanagem. No story. E ele mandou a privada entupida com um presente lá. E eu falei, cara, eu não acredito que você fez isso, não. Eu falei, caraca, meu irmão, que coisa mais desagradável, cara. Eu não acredito, velho, que aconteceu isso com a minha vida. Não é possível. Não tô acreditando num negócio desse. Eu vou mudar de analogia. Não muda não, é boa. É boa demais. Nossa senhora, o cara me mandou a foto. E eu falei, lembrei de você. Cá, 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 cá. Falei, não. Tá confundindo. Muito bom. Mas, assim, ela demora pra sair da cabeça. Talvez na semana da pessoa, talvez. Vou te dar um exemplo. Aquela que eu falo. Você já pensou em separar? Essa demora pra sair pra pessoa que tá pensando em separar. Todo mundo que é casado já passou. Teve uma vez que eu vi uma entrevista e falei assim, cara, não sei onde foi que eu vi. Cara, onde é que foi que eu vi isso? Que a pessoa falou. Tô num programa de humor, eu acho. Aí o cara perguntou, você já pensou em separar? Ela falou, nunca. Eu já pensei em matar uma vez, mas separar. Separar, nunca. Aí, o que que aconteceu? Na sua, o que que é essa coisa que ela pensa e tem vergonha de admitir? Talvez, né? Já pensou em desistir? Desistir o filho. Ou jogar tudo pro alvo. Só que não é já pensou. É, ó, porque já pensou, é clichê também. A outra é, você só não desiste porque você tem medo do que os outros vão pensar. Eu sei que é bobo quando fica esse clima bosta, assim, tipo... Com o climão. Mas é verdade. E eu vi isso, cara. A pessoa falou, meu irmão, já deu, só que eu não posso deixar. Tipo, o que que vão dizer de mim se eu falar que deixei? Essa é... Alguém botou pesado. É isso aí, pesado. Não é leve mesmo, não. Mas é isso aí que vai ficar na cabeça da pessoa, vai resgatar. Cara, essa pessoa pertende. Essa chegou aonde minha dor chegou. E pode ser que você não tenha chegado aí nesse lugar, mas se continuar, se não tiver intervenção, você vai chegar. Vai chegar. E eu consigo falar nisso, eu nem vivi de perto. Perto que eu digo é o seu primeiro núcleo familiar, né? Mãe, pai, irmão que moram na sua casa. Mas, assim, chegou no segundo, você consegue ver o desespero brutal. 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 E a pessoa pensa nisso mesmo. Cara, já... Eu só não desisto de vez, assim, porque eu... Sei lá, o que que vão pensar de mim? Cara, isso é um troço que eu preciso pensar muito, porque quando você me pergunta... Se você me perguntar por que que você não desistiu, a minha resposta é pronta e é porque eu amo muito ela. Que merda, né? Porque isso não é legal. É muito bom, mas não é legal. Não, não tem nada de não é legal. É legal, sim. E outra coisa, testa. Talvez essa minha seja muito forte, não vai. A outra vai, não sei o quê. Ou então vai pra um tipo de gente. O bom do perpétuo é que aí, você não tem essa obrigação de ter acertado pra todo mundo agora ao mesmo tempo. Botou, vai pegar um tipo de gente agora. Tá de boa. Daqui a pouco você pega um outro tipo de gente que tá em outro momento. É, por exemplo, com a esposa, com a esposa, porque pensa num grupo de WhatsApp com 250 pessoas extremamente ativas o dia inteiro. Eu tenho esse grupo, né? Então eu vejo muita esposa lá falando que, tipo, não se separa do marido, que é o adicto, que é o dependente químico, por causa dos filhos, né? Então talvez essa seja uma, né? Tipo, você só não se separa porque é uma, por causa dos seus filhos e segunda, porque senão você não vai ter como pagar as tuas contas. Porque muitas delas têm dependência financeira do marido. Então ele é um dependente químico, mas ele traz dinheiro pra dentro de casa de alguma forma. Então, se você se separar, você não vai ter onde cair morto, sabe? Tipo, como... Mas vamos pensar mais, vamos pegar, big idea. Vamos pegar uma ideia aqui. Não tem cura. É uma big idea. Mais do que uma big idea, é uma realidade. É, porque é uma realidade. Por isso que ela é big idea. Não tem cura. Imagina, você vai jogar essa... Cara, você vai viver o resto da vida com isso. Lide com isso. isso aí. Não tem cura. É você que lute. Ele não vai parar. Ó. Ele não vai parar. Aí, olha só como é que vem as variações quando a big idea é boa. Ele não vai parar de mentir. Ele não vai parar de roubar. Ele não vai parar de... te enganar. Ele não vai parar de... Aí você vai trazendo as variações das coisas que são realidade ali. aí você pode botar até que... ele não vai parar até que você... até que tal coisa aconteça e tal. Mas, enfim... com você... e aí é só a big idea. Por isso que eu falo, big idea, ela não tem tanta... tanto peso. Porque o que você faz com a big idea depois é que vai deixar a parada boa. É a lapidação da big idea. A big idea é só pra te dar o horizonte. Eu não sei se ela é boa ou ruim. E ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém. vou pegar o Gosto Oliveto. Não sabe. Porra nenhuma. Vai rolar. Pegar o cara mais fodão que o cara fodão. Ele vai errar a maioria. Absoluta. Ele vai errar a maioria. Com certeza. E aí, às vezes, a gente fica nessa ilusão que você vai achar a big idea genial. Uma só. Você vai criar uma e vai dizer... Não vai. Não vai. Porque é um monte ruim. Mas um monte ruim traz nos vendidos. Mas um dia você vai acertar... Já jogou bet? O que é bet? Já jogou taco. O pessoal aqui em Brasília chama taco. Tá. Nunca joguei, mas sei como é aquela parada. É uma brincadeira que é assim. Você bota uma latinha de um lado e uma latinha de outro. Pega um cabo de vassoura, dá na mão do menino e dá um cabo de vassoura na mão do outro menino. E aí, o menino joga e tem que acertar a latinha. E o outro tem que dar uma tacada. Às vezes, você dá umas tacadinhas que parece que você não comeu direito. Não vai. Porque ela não pegou bem no meio do taco de bet. Mas, velho, quando pega na V, pega no meio, com tudo. Se der uma quicadinha antes de você bater com tudo, velho, o outro menino, ele tem que correr para pegar a bola. O outro menino, ele vai correndo desanimado para pegar. Mas, quando pega na veia, e às vezes pega na veia um anúncio. O problema é que é igual no bet. Você não sabe quando vai pegar. Não sabe. Você até tenta, imagina, faz o seu melhor. Mas, você continua tentando dar as raquetadas na bolinha. A betada na bolinha. Cara, veio uma parada daqui agora de, tipo, isso só piora. É muito ruim uma mãe ouvir isso. A dependência química só piora. A oferta de droga só piora. Porque, tipo, eu tenho 46, vai fazer 46, eu vou fazer 46 anos ano que vem, mês que vem. E, tipo, cara, na minha época, maconha já era uma coisa que a gente mal e mal ouvia ele falar no ensino médio, no colegial. agora, cara, qualquer esquina, né? Então, assim, o isso só piora é um troço que amedronta demais. Amedronta muito. Dá um cagaço lascado. Porque, por exemplo, eu tenho uma de 13 anos, entendeu? Já passei por tudo isso, eu tenho uma filha, a minha filha mais nova tem 13. Tipo, cara, como tá perto, como tá próximo. E você olhar pra essa coisa do isso só piora, talvez venha alguma coisa daqui também, vou pensar um pouco nisso também. Deixa eu lhe modo. É, e tem várias, né? Vai passar, talvez, né? Uma hora, cara, a crise, por mais de tudo, assim, chega um momento que alivia, né? Então, respirar no meio da crise, cara. A gente tem uma parada de que a gente não respira, mas não é exagero. A gente não respira mesmo. Tipo, a gente fica, né? Alguém fala um negócio aí sobre culpa. Culpa é a palavra nossa. Principalmente quando é mãe. Principalmente quando é mãe, porque você vai procurar onde você errou como mãe. Errou é um velhinho. É que não adianta nada, é que você pode ter errado mesmo. É. Pode. E ele, todo mundo é. E tem gente que erra muito mais e passa por um problema muito menor. Aí tem gente que dá um errinho e erra aí, cara, beleza, errou. E aí? Todo mundo erra. Mas eu acho que é isso, eu acho que você tem um produtão bom, necessário, importante, socialmente. E como é que eu faço? O produto hoje, ele é composto de, das aulas gravadas, são oito módulos, grupo de WhatsApp fechado, mentoria em grupo e mentoria individual. Só que assim, não tá rolando, entendeu? Tipo, chega uma hora que eu não consigo produzir porque eu tenho que fazer muita mentoria. indo para o perpétuo, por exemplo, em outubro eu fiz um relâmpago, em outubro eu fiz um relâmpago. E aí o que eu fiz? Eu vendi, hoje o produto inteiro é R$997, e o relâmpago eu fiz é R$397, vendendo só os módulos, só as aulas gravadas. Como é que eu vou para o perpétuo? Você acha que é esse o esquema de eu ir só com as aulas gravadas? E eu fico, eu já vi o módulo de precificação que o Vitor faz. Vitor? Vitor. Mas eu fico meio encalacrada nisso aí. Você podia fazer umas ofertas esporádicas com os via Zoom, com a galera, ou então diminuir, não precisa ser tanto, uma vez por semana só, até para a pessoa, não precisa de ser todo dia. Entendeu? É, a mentoria em grupo é uma vez por semana mesmo. Então não fica tanto do seu tempo. É, mas a questão é porque eu tenho turma fechada, né? Então aquela turma tem a mentoria naquele dia. Se eu boto no perpétuo... Misma coisa. Todo mundo tem a mentoria no mesmo dia. Sexta-feira, tal hora. É. Entendeu? vai entrando... Entrou hoje, na próxima sexta você tem direito a primeira. Entrou sexta, já tem direito hoje. É, e é um... Entrou no sábado, na próxima sexta. Não tem problema. É uma coisa, não muda nada. Tá. Ó, última pergunta, juro. Tem uma comunidade fechada no Facebook gratuitona lá. 3.500 pessoas, cara. Fora a página que tem 11 mil, eu tenho um grupo fechado de uma mulherada lá que fala disso o tempo inteiro. São 3.500. E, assim, eu não faço quase nada com isso. Eu não sei o que fazer com isso, porque, tipo, cada coisa ali que uma publica vem sem comentário, sabe? E eu, tipo, não dá conta. Não quer dizer que você tem que fazer algo com ele. Tá lá, o grupo é vivo, não é nem seu. Vivíssimo. Então, quando ele é bom, ele é vivo. Quando ele é de alguém, ele já começa a morrer. Boa. Ah, e você me tirou um piano das costas daqueles bem pesados. Eu acho que não é isso que vai fazer vender, não. Se ele começar a ficar comercial demais, perdeu toda a graça. Porra, cara. Eu ficava muito pensando nisso. O que vai fazer você vender não é esse grupo. Show. O que vai fazer você vender são as sementes. São os seus anúncios, seus vídeos no YouTube. Deixa o grupo rolando lá. Deixa lá, cara. Participa do grupo. Quer ver se o grupo te dá resultado? Participa dele sem querer vender. Não, inclusive, quando tem coisa de... Quando eu estou em semana de CPL, eu nem... Raramente eu coloco alguma coisa, não? É, não. Você pode pôr, mas... o problema de colocar muito não é o problema. O problema é só colocar isso. Você pode, ó, você pode chegar na época de CPL e colocar lá o anúncio de vender. Gente, vou fazer um evento, vou vender um curso, tá aqui. Vai vender pra caramba. O problema que faz não vender é quando você só aparece no grupo pra falar isso. Aí vem, porra, vendedor. Agora, se você fica o ano todo respondendo todo mundo, botando uma pressão, ajudando as pessoas, mandando um livro, mandando sei lá o quê, mandando força, ajudando, botando o nome da clínica, falando sobre experiência, trocando, falando. Cara, todo mundo lá te idolatra. Quando você abre qualquer coisa, neguinho, caraca, vamos ver, o que essa menina fala quando ela bota é bom. Agora, você sobe o ano inteiro, o grupo lá, mó ativo, lá vem você. Gente, eu sou a dona do grupo, não sei se vocês viram. Você não é dona de nada, dona é... isso aqui. Entendeu? Não existe isso. Sim. As pessoas, elas não são... É, não conhecem. Ela só vai gerar ali pra você se você gerou pra ela antes. Sim. Ponto. Não tem conversa. É isso. Sim, sim. O Telegram também tá bem ativo. Vamos almoçar. Cheia de ideia aqui. Sabe o que eu vou fazer hoje, gente? Ok. Adivinha, o que eu vou fazer hoje? um vídeo. Eu vou cortar o cabelo. Ah, não. Cortar. Vai perder o engajamento. Não tem medo, não? Não. Não quero engajamento. Não quero engajamento. Liga estética. Sei lá. Beleza? Muito bom. Muito bom. Obrigadão. Tchau, gente. De verdade. Cheia de ideia aí. Valeu. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí